Você voltando para o jogador da equipe, qual a expectativa do jogador da equipe? Qual a expectativa do jogador da equipe? A expectativa é grande, eu acho que não só o meu, como o do todo, eu acho que o do próprio treinador está me dando essa oportunidade. Então a expectativa é grande, já que eu fui bem recebido por todos aqui, pela comissão, pelos jogadores, pela diretoria, então nada melhor do que chegar aqui e dar o melhor de mim para que a gente possa conseguir resultados, que a gente possa botar o Santacruz no devido lugar dele. Então, é assim, na época do esporte sua carreira estava no áudio, né? Você jogador, 412 e tudo mais, campeão do Brasil. Aí muita gente se pergunta, o que aconteceu com você depois do esporte e que você acabou sem clube agora antes de chegar no Santacruz? Nesse período, o que aconteceu? Olha, devido aos fatores, eu me machuquei muito, eu tive uma razão no Adutuco, fiquei quase 8 meses sem poder jogar, então atrapalhou um pouco, saí um pouco da mídia, mas agora poder esquecer isso tudo, poder voltar a trabalhar aqui no Santacruz, manter a cabeça aqui, estar encarando essa oportunidade como um novo desafio e poder conseguir meus objetivos. E como é que é reencontrar os companheiros daquela época? Bala, Luciano Henrique e Dutra. Dá para você prometer e repetir o sucesso aqui no Santacruz de 2008? Olha, a minha expectativa é essa, né? Eu cheguei aqui, como falei, fui bem recebido por todos, né? Então, como já tenho conhecidos como Dutra, o Carlos Bala, o Luciano Henrique, então espero poder dar sequência com eles, poder dar um milhão de mim para que eu possa ser aquele jogo novamente. Normalmente, quando você se contrata com jogador, na temporada se faz contato em um ano. Você já fez um contrato até um ano que era um canso. Como é que você vê isso, assim? É uma coisa comum, é um contrato de risco? Como é que você vê esse contrato um pouco diferente? Não, mas não vejo nada diferente, né? Até que eu fico com outras opções, né? Mas o escolhinho fica aqui pelas condições que o clube tem, pelo jeito que eu fui bem tratado, né? Então, eu acho que eu vejo a maneira tudo normal, né? Então, espero poder voltar a ser aquele jogo de antigamente e possa dar muita alegria a essa torcida maravilhosa. Quando você chegou aqui, o Zé Bernardo falou que era... Você veio pedir para treinar, estava parado, nem era muito inteligente. O que ele começou com ti? O que mudou? O que mudou o grande da reunião da Cruz e o Fluminense dar essa oportunidade? Olha, quando eu cheguei aqui, né? Como eu falei, fui bem seguido por ele, né? Onde a gente teve uma conversa. Como é que foi essa conversa? Onde eu passaria um período treinando, me adaptando. E depois, qualquer coisa, a preferência seria o Santa Cruz. Então, eu estou feliz, né? Graças a Deus, como eu falei. Estou bem feliz mesmo de poder estar no Santa Cruz e espero poder conseguir meu objetivo. Como é que foi essa conversa com o Zé Teodoro, especificamente? Ele disse que deu uma outra chance ao Neves Marques, ao Sane Rich, ou a todos que tiveram o seu alto e depois caiu um pouco. Houve uma conversa com ele. Como é que foi essa conversa? Exatamente. A gente conversou sobre isso, né? Mas ele preferiu falar para mim que de passado não importava, né? O importante é o presente, que vai me dar uma nova oportunidade para que eu possa chegar ao Santa Cruz e desenvolver um bom futebol que eu sempre desenvolvi. Ô Diogo, e na lateral direita, como é que você prevê essa briga por posição aí com Eduardo Arroz e Anderson Maisena? Olha, eu não vejo briga. Eu vejo um grupo aqui, né? Então, dependendo de onde seja, no meio, na lateral, onde ele precisar de mim que eu possa ir. Ele sempre está bem fisicamente, bem 100% para que eu possa entrar e ajudar o outro. Obrigado.